Olá querido amigo e querida amiga, graça e paz do nosso Deus na vida de cada um de vocês. Vamos juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras mais uma vez e deixar que ela fale conosco. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 13 diz assim pra gente. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar a verdadeira qualidade do trabalho. Sabe, realmente naquele dia, no dia do Senhor, Ele vai mostrar quem realmente estava trabalhando por Ele. Sabe, existem muitas pessoas que estão com a Bíblia na mão, que estão pregando aí, mas apenas para se vangloriar, apenas para ser uma pessoa famosa. Mas, naquele grande dia, saberemos quem realmente estava trabalhando para se exibir. Mas, nós veremos quem realmente também se viu por obedecer ao chamado da missão. Todos nós somos chamados para trabalhar para o Senhor. Cada um de nós. Ninguém aqui é isento de não ser chamado para a missão. Todos nós temos a missão para cumprirmos. Mas, existem muitas pessoas, infelizmente, que têm feito isso apenas para se vangloriar. Apenas para se, realmente, mostrar para as pessoas o que é aquilo que elas têm feito. Mas, não para a honra e glória de Deus. Elas querem as honras e as glórias para elas mesmas. Ei, Deus, Ele é justo. E Ele vai revelar tudo. É por isso que a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, somente aquele que faz a vontade de Deus. Então, realmente, Deus, Ele não vai deixar nada escondido. Ele vai revelar tudo. Que cada um de nós venhamos fazer tudo para a honra e glória do nosso Deus. Cumprirmos a missão que Deus, Ele deixou na nossa vida. Vamos, assim, sempre, buscar ao nosso Deus, fazer aquilo que Ele nos pede. Deus vai provar. E a Bíblia diz que vai provar com fogo. Ai daqueles que não estejam fazendo a vontade de Deus. Que usam a palavra de Deus apenas para os seus benefícios próprios. Mas não para cumprir aquilo que Deus realmente mostrou. Oremos neste momento. Senhor amado, nós te pedimos, ó Pai, que Tu nos ajude a sermos fiéis a Ti, meu Deus. E a fazermos aquilo que realmente o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz na Tua vida. Um grande abraço. E até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.